Oi, meus amores! Hoje eu estou com a doutora Ana Basili, que vai dar um workshop para várias pessoas e hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre harmonização facial. Hoje vai ter um workshop aqui. Vai, vai acontecer. Com vários profissionais, biomédicos, médicos, dentistas... Profissionais habilitados que possam trabalhar nessa área, né? Então, os que a gente sabe são os médicos, os biomédicos, os farmacêuticos e os dentistas, nós dentistas. Existem dois grandes profissionais aqui, que fizeram o primeiro congresso da nossa sociedade, a SBTI, que é a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia. E eles fizeram, junto da SBTI, tiveram esse start inicial. Você falou em Nordeste, Salvador é um polo grande, bem grande, da harmonização. Bons profissionais que tem aqui. É porque assim, tudo começa em Salvador, geralmente, né? Eu adoro o carnaval, inclusive, né? Olha, eu tenho, na harmonização, 10 anos. 10 anos. Full time, 9 anos e meio. Só que a harmonização ganhou o direito legal de acontecer na liminar, em 7 e meia, de 2016. Então, bem dizer... Tem muita gente que já trabalha 5, 6, já dá um curso. Mas assim, em 2016, a gente teve essa liminar que dava o direito de fazer o estético. Sim. E o funcional de dia para o dia, porque nós temos uma lei federal de odontologia, de 66, de 5.081, de 66, que nos dá o direito de aplicar injetáveis. Ou seja, medicações injetáveis. E a partir disso, a gente se segurou nisso. Quando foi em 2016, eles tiveram essa liminar, em 7 e meia, que podia. E aí, nós perdemos esse direito. E depois, esse ano, em janeiro desse ano, no dia 31, se eu não me engano, o CFL reconheceu a harmonização facial como especialidade. Que bom para nós, né? Que bom para vocês. E os farmacêuticos também, eu tenho um grande filho aqui. Os meus alunos, eu tenho muitos alunos pelo Brasil. Eu levo um legado e acredito muito na troca. Então, eu tenho um aluno aqui, que é um farmacêutico, o José Neto, a quem eu confio muito, que também tem toda a habilidade. Aliás, essas outras profissões têm também habilidades manuais para isso, né? Sim. E eles têm esse direito já conquistado também. Então, assim, nós da ABEC, eu sou dona de uma empresa, a ABEC, né? Educação Continuada e Funcionabilidade Aurofacial. A gente só dá curso para quem tem a habilitação real para trabalhar. Para que a gente sempre siga no caminho certo. Bacana falar da ABEC, porque assim, a ABEC são ex-alunos que eles... É, eu tenho uma empresa com 16 regionais. São 14 nacionais, duas internacionais. Uma no Chile, uma nos Estados Unidos. E eu criei esses polos regionais com pessoas que eu tive essa visão empreendedora, mas afinidades. Então, são ex-alunos meus, todos dentro da ABEC. Para você trabalhar na ABEC, você tem que ser ex-aluno. Tem que ter o feeling, né? Para trabalhar. Tem que ter uma, por exemplo, organiza. Então, cada regional tem duas, três. Então, aqui tem Fernanda, Manuela e Liliana. Então, por exemplo, uma organiza, a outra coordena, a outra faz a parte clínica. E elas se integram. Impressionante como eles têm essa afinidade entre eles. Virem em time, né? Todo mundo no mesmo barco. Dizem que quando você monta uma empresa, primeiro você monta o time. Isso, a minha clínica, né? Que eu diga. Monta a empresa. Então, assim, eu ensinei e eu não dou peixe, não. Eu ensino a pescar. E eu não quero nada sozinho. Acho que o crescimento horizontal, ele é muito mais sólido. Porque você se agarra assim, você não cai. Agora, uma coisa importante. Sobre uma técnica que está patenteada. É. Que seria? Eu criei uma técnica chamada 3S. Uma técnica chamada suspensão, sustentação e suavização. Eu sou muito clínica. Eu nasci da clínica. Do meu dia a dia clínico real. Então, esse dia a dia clínico me deu uma direção de trabalho. Que seja comercial e didática. E aí, depois disso, eu vim trazer. Tanto que eu tenho... A BEC tem um científico real. Hoje em dia é uma empresa grande. Tem jurídico, tem um financeiro, um marketing, um científico. Que faz a documentação científica, né? Real daquilo que eu crio. Então, eu sempre fui autodidata. Sou autodidata. Só que o autodidata não pode ser do mundo, assim. Você precisa ser plausível. Então, eu precisei de gente que gosta de escrivaninha. Eu brinco com elas. Porque elas sentam e documentam em artigos, livros, revistas, né? E aí, uma técnica. Porque eu criei essa técnica há muito tempo. E as pessoas, elas... Tem muita gente que utiliza, né? Mas nem sabe dar, porque eu tenho... E agora vai sair mais um livro. Chamado Verticalização 3S. A trajetória de uma técnica que transformou vidas. Porque ela realmente transformou vidas. E eu sei de onde eu criei ela. Então, assim. Ninguém sabe dar igual. Né? Mas eu também não tenho problemas com quem faz isso. Eu acho que... As pessoas são simuladas, né? Infelizmente, eu era ciumento das coisas que eu criava. Hoje em dia, eu digo, quer saber... Mais escorpião, né? Nada, você vai me coordenando. Hoje em dia, até a roupa que outras pessoas imitam. Que eu uso uma marca de roupa. Que elas adoram. Então, assim. Que bom que você pode ser... Que você pode ser exemplo pra um monte de coisa, né? Então, eu criei a técnica 3S. Hoje ela é escrita, documentada e patenteada. E o produto que é usado, assim. Então, o produto pode falar? Eu vou dar hoje, pode. Eu respondo por uma empresa que eu adoro. E eu nunca dei meu nome a ninguém. Não dou esse... Eu não gosto de unir. E quando eu tive essa parceria com a Princes. Que é a Troma Farma. É porque realmente eles têm um produto chamado Volume. Aí eu dei uma aula pra dar, né? É um empreendedor ideal pra técnica. Então, quando veio a patente, eu já coloquei junto sobre isso, né? E aí, eu falo por eles. Respondo hoje a palestra é deles. Porque eu acredito muito na matéria-prima deles. Mas o Princes é... É um ácido calurônico. Toxina, eu tô limpa, não. Não tem a toxina. Ele só tem os preenchedores, né? E volumizadores. E até mesmo pra dar credibilidade. Já que você realmente acredita no produto. Ah, total credibilidade, né? Com certeza, absoluta. Agora assim, o 3S é... Me corrija se eu estiver errado. Dizem que quando a gente começa, vem daqui, vai descendo... Não, o contrário. Vai caindo o rosto, né? É o contrário? Não, não. Vai descendo. O envelhecimento são as sete quedas, né? E o reposicionamento, você tem que começar de comissura, pré-maxila, enfim. Primeiro você suspende... Depois você suspende. Não, mas pra começar, tipo, começa a cair, né? Cair daqui. Cair sete quedas. Cair totalmente. Isso a gente chama sete quedas. Cair fronte, olhos, pré-maxila, malar, abre o nariz. Enfim, aí é uma aula, né? Cai comissura, platismo. Tá depois... E aí a técnica me organiza aí. Suspende os tecidos, sustenta os tecidos médios e suaviza o terço inferior. Ah, muito bacana. Agora assim, tá existindo uma padronização. Até mesmo pelos artistas que estão fazendo muita harmonização facial, existindo uma padronização de todo mundo que tá querendo ter o mesmo queixo, o mesmo maxilar, etc e tal. Não, daí eu sou contra. Então assim, se chegar alguém no seu consultório querendo ficar com o rosto de tal pessoa... Eu não, não faço. Não. Então assim, minha gente, fica a dica. Não, é individualizado. Cada um é um digital. As pessoas são singulares. Então assim, cuidado com o profissional que você vai estar fazendo a harmonização facial. Cuidado. Cuidado porque isso é muito importante. Não é nem só sobre isso. É sobre também a funcionabilidade. Que eu defendo muito mais do que a harmonização. A função. Então nós dentistas temos junto com as pessoas farmacêuticas, biomédicos e médios, médicos, esse dever de trabalhar a função. Mas os dentistas em especial porque estudaram essa parte estrutural. Por exemplo, toda queda pode prejudicar a região perioral, fonética, deglutição, sono. Todo xismo, né? Então assim, você consegue trabalhar na função. A estética acaba sendo uma consequência. Agora assim, minha gente, vamos olhar pra aqui. Olha o rosto. Eu tava aqui olhando, eu tô fazendo a entrevista com ela. Eu tô olhando assim. Olha os olhos dela. O olho, a harmonização, o rosto. Perfeito, o cabelo lindo. E assim, já chegou alguém aí falando assim, ah, eu queria mais ou menos... Toda hora. Toda hora. Mas no meu consultório eu não trabalho nem maquiada. Porque as pessoas também têm essa... Ah, você tá maquiada. Então eu fico, mas é toda hora. Eu tenho que ser. E eu sou o retrato real do que eu ensino e vendo. O não é excesso. Eu detesto. Que as pessoas têm essa mania de querer mais, mais, mais. Menos é mais. Menos é sempre mais. Graças a Deus. Eu gosto de ter ruga. Eu gosto de ter queda. É, porque tem que ter expressão, né? Eu só quero ser amenizado. Só isso. Tem que ter expressão. Só expressão. Agora assim, eu entrei no seu Instagram e eu fiquei assim, meu Deus, tipo, tinha workshop de janeiro a dezembro. Tem. Tem música até aqui na Bahia sobre isso. E eu fiz muito a pena. De janeiro a janeiro. É baiana, gente. Já morei aqui, com certeza. Então assim, pra te achar pelo Instagram, tem algum outro contato? Eu vou dar um Instagram que é mais fácil. Porque eu tento responder todo mundo. Eu já sei. Eu sou super tranquila. Eu não tenho problemas. Eu gosto que as pessoas tenham essa acessibilidade a mim. Sim. Então você pode entrar no meu Instagram que é arroba doutora anabasile com S-I-L-E e a Beck Basílio. Aqui vocês já podem ver. Ah, então ele vai colocar. Massa. Então foi um prazer. Assim, o workshop, a gente... Nós vamos mostrar um pouquinho do que vai ser o workshop. Legal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É bom que vocês tenham um pouco dessa ideia do que vai ser, do que a gente troca, do que a gente conversa, né? E eu tô disponível pra qualquer dúvida nesses canais de internet. E muito importante, a harmonização facial, essa parte de estética, é muito mais barato, muito mais em conta pra pessoa que acha que não pode fazer. Eles podem sim fazer. Hoje é viabilizado, totalmente viabilizado. Muito mais do que uma cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica... A cirurgia plástica, na verdade, ela é necessária. As pessoas até pararam de indicar. Só que a cirurgia plástica, ela não vai também ser uma avenção. Porque você vai tirar o excesso de pele e o envelhecimento vai continuar acontecendo. Agora, se você estimular os tecidos, talvez você consiga fazer uma prevenção pra que isso aconteça. E se tiver uma festa pra ir, quiser fazer, vai lá, faz o que tiver de fazer. Aqui em Salvador, eu tenho vários alunos, filhos, né? Então, assim, eu quase não atendo aqui. Mas essa gente que tá comigo, que caminha, eu super indico, né? José Neto, a Noura Estela, a Manuela, a Fernanda, a Lili. São pessoas que estão comigo e que respondem pelo meu nome, né? Que eu confio a minha face a eles, tá bom? Então, minha gente, vamos nos despedindo aqui. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Tá, eu tô à disposição pra vocês e quando você me chamar de novo, eu estarei sempre disponível. Muito obrigada. Convidadíssima. Um beijo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até, beijo. Simbora. Tchau.